A produção nacional de cana-de-açúcar 2011-2012 ultrapassa os 580 milhões de toneladas. O número é 5,6% menor que a safra anterior. O resultado é do segundo levantamento da safra, divulgado hoje pela Conab. A queda da produção é causada pela baixa na produtividade e por diversos fatores, principalmente climáticos, como a estiagem de abril-outono de 2010, a escassez de chuva em maio deste ano, a ocorrência de geada nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. A falta de renovação dos canaviais e o uso do insumo em escala menor também colaboraram para a queda. A área destinada ao plantio é maior, 4,7% do que a do ano anterior. O estado de São Paulo ocupa a maior parte, com mais de 52% da área total, seguido pelos estados de Minas Gerais e Goiás. Em entrevista coletiva, o secretário de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura afirmou que o governo vai adotar em breve medidas de incentivo fiscal para os produtores de cana-de-açúcar que produzam etanol. As medidas complementam o Plano Agrícola 2011-2012, que inclui uma linha de crédito de R$ 1 milhão por produtor durante 4 anos para a renovação de canaviais.